Por isso, passa a palavra ao Emílio, então. Antes de mais, começo por agradecer a vossa presença. Tão lindo lá fora, poderíamos estar na praia neste momento, mas tiveram questão de estar aqui. Isto, para mim, significa muito. Começo por agradecer a Vitória Temas Originais, pela confiança e oportunidade que me deram de publicar esta hora. Quero, igualmente, agradecer ao jornalista Valdir Araújo, pelo apoio que me têm dado nos vários projetos. Não obstante a falta de tempo associado à sua profissão, sempre tem feito o impossível possível a todos os fazermos para nos ajudar. Muito obrigado, Valdir, por tudo. Permitam-me agradecer com toda a exuberância, entusiasmo, a generosidade da poetisa e a sondoronha, a quem eu conceder autoridade em termos de recital e de clamação de poesia, está cá apresente, com toda a honra. Como ela costuma dizer, é a poetisa do dizer. Ela diz, diz, só ela sabe ler. Só para dizer porquê deste agradecimento tão profundo. A senhora Dona Elisa de Moronha, quando soube do lancemento deste livro, teve que cancelar, desmaracou várias habilidades que tinha para poder estar atentas. Por isso, meu profundo agradecimento mais uma vez. Estou convicto que concordariam comigo se for dizer que, sem a paz, sem o amor, a compreensão, a tolerância, não se trabalha a alma de um povo uma guarda pela ganância, pelo egoísmo, pela corrupção, pela brutalidade. Somos. Por isso, vão nos meus sinceros agradecimentos para os bons filhos da pátria que eu tenho nascido. Terra que a minha infância conheceu, como o Valer disse, como a cidade mais limpa da costa ocidental da África. Um país que, ao longo da minha juventude, da minha adolescência também, viu desmoronar a cidade da luz. Isto preocupa-te. Ao longo da preparação desta publicação, tive apoio condicional da minha noiva, amiga e companheira, Edwige René Tavares Freire Montaigne, a quem digo esta obra como prova do meu amor. Agradeço igualmente toda a minha família, especialmente ao meu mano Fernando Lima, Antônio Lima, e ao meu filho, o Marciano, a minha prima Nisse, a minha mana Gadir, ao meu primo, o Luís Emilio Gomes, que está a chegar, e a todos, todos os membros da minha família. A Nilde, que vejo lá ao fundo, Nisse e companhia, está cá hoje, apenas. Entretanto, continuando, aos meus amigos, Edwige René Miranda, tu és o irmão, e sabes bem disso. Muito obrigado. Edwige René, senhor Jó, permitam-me terminar com este nome, Emílio Castro de Costa, que está na Guiné, é uma das pessoas que me tem apoiado desde a primeira hora, e tem-me aconselhado. Quem o conhece, sabe de quem estou a falar. Bem, eu quero-vos dizer, acarmo-vos muito, e carevo-vos sempre, no meu frágil peito. Lembrem-se, o sentimento mais puro e verdadeiro, como a pessoa é capaz de possuir, é o amor. Muitíssimo obrigado, pelo simples facto de serem, a minha humilde família e amigos. Estão presentes, nos meus pensamentos, nenhuma distância física, será capaz, de apagar em mim, a fraternidade dos outros. Aos meus colegas, antes, dirijo-me ao meu sogro, aos meus sogros, Carlos Alberto Maria, e a Leontina, Rodrigues Tavares Correia, estou eternamente grato, por me terem feito, me género mais feliz do mundo, me género mais feliz do mundo. agradeço igualmente, a toda a família Tavares, a tia Bela, olha-me com o sorriso dela, a tia Bela, a tia Chica, que não está cá, por motivos óbvios, o melhor cunhado do mundo, Edson, e a namorada, Andréia, a minha poetisa, Maria Rosana, que está cá, pela cumplicidade literária, e a Tia Bela Zune. Gostaria de agradecer também, a família Bratinga, a Fundação do Atomento de Monstréia, pelo apoio, para estar durante os meus estudos, a publicação do livro, Expressão de Manolero, a publicação da antologia, Traços do Tempo, sendo a única entidade, que nos apoiou, financeiramente. Aos meus colegas, do projeto que eu sou de novo, neste momento, o tenho em vista, o Dançô, e também o Andréia está cá. Muito obrigado, pela vossa confiança, por me terem permitido, coordenar este projeto. A equipe é a de Jumbo, especialmente ao Pedro, à Sílvia, que está cá, se alguém tiver problema, um dia desses, na compra, para online, carrega-me daquela miúda, ou ao fundo, que chama-se Sílvia Júnior. Continuando, muito particularmente, agradeço aos meus, grandiosos amigos, do jornalista, Virgílio Júnior, pelo maravilhoso, infácio desta obra, por motivos emocionais, não conseguiu, estar cá. E agradeço ao Tio Sainha, que sabiamente ajudou-me, na divisão do título do livro, está aqui, matemáticos, é mesmo, ajudou-me. Muito obrigado, por tudo isso, e todo o vosso apoio incondicional. E para finalizar, eu gostaria, que soubessem, o meu maior desejo, é que os países africanos, e nomeadamente aqui na equição, fossem capazes, mesmo sem grandes líderes, de ter uma ampla participação, e de perceber, os fenómenos políticos, que implicam a construção, de novas identidades, que envolvem, uma grande capacidade, de tolerância, compreensão, integração, e de produção de riqueza. Porque senão, não há recursos, que chegue para distribuir. Várias vezes, pensamos, ah, se o Amílica Cabral, ainda fosse vivo, a minha edição, não estaria a conquistar. Infelizmente, já morreu. Cabe a desavença a nós, e a esta geração, é mais, é altamente responsável, por isso. Com base nesta ordem, verdadeiras, penso, pode-se buscar, algo de testemunho, energia, a memória, desta grande poeta, que permite, reconstruir o sujeito, da minha edição, e fazer dela, um grande país, embora, não tem. aqui, todos somos poucos, para perceber, que a construção, de Estados africanos, implica muito esforço, porque a cultura, e a tradição africana, estão pouco preparados, para Estados fortes, como o Ocidente. Acredito, que a própria concepção, do Estado, vai mudando, e poderá vir a ser, adaptada à concepção, que nós, os africanos, temos que gostar. de qualquer forma, até lá, seria bom, nós, os jovens, e particularmente, os governantes, conhecimentos, fossem capazes, de perceber, só com o grande esforço, com a estabilidade, com a tolerância, e grande envolvimento, poderemos, construir um Estado, realmente, interessante, para que todos, vivam em paz, sossego, alegria, e por requisitos mínimos, para que possamos, sentir, e ter uma vida, de qualidade, de todos os desejantes. Muito obrigado, para todos, que direta, e direto, contribuíram, para que este sonho, seja uma realidade. Obrigado.